Fala corredores, tudo bem? Vamos mostrar mais um tênis pra vocês, mais um dessa marca que aparece com muita frequência aqui no canal. Hoje vou mostrar o 361 Phantom, uma bela opção de calçado pra você que busca tênis de rodagem, pra aquela prova mais longa, treinos de rodagem longa, treinos pra maratona, pra meia maratona. Então, vamos com o seguinte? Vamos ali pro detalhe que eu vou mostrar de pertinho tudo do 361 Phantom. Bora lá! Vamos lá então? No detalhe, o 361 Phantom. Bonito, hein? Olha só como ele fica, o azul dele fica, ele ainda vai mais vivo no visor da câmera. Bem, é um tênis pra quem quer um tênis conforto, um tênis pra rodagem, tá? Esse é o 361 Phantom. Parte de fora dele, com o símbolo dele do 361 aqui, parte de dentro também, muito parecido, tá? É um tênis pra quem tem pisada neutra. O peso dele é aproximadamente 280 gramas, o tamanho 41, que é esse aqui, que é o meu. Drop dele de 8 milímetros, ou seja, a diferença da parte de trás pra parte da frente. Não é um tênis muito alto, mas também não é um tênis baixo, o que tem características de um tênis de rodagem. Tênis pra você que quer buscar provas de média a longa distâncias, tá? Vamos mostrar então o detalhe dele? Pra começo de conversa, o solado é o mesmo dos últimos modelos da 361 que nós mostramos aqui no canal. Tem as mesmas tecnologias, que é o Quick Foam, que é a entressola e o solado do tênis. Parte do solado dele, como vocês veem, essas partes coloridas que tem maior ponto de pressão, tá? É um tênis bem flexível, mas ele não tem a batida muito seca. Porém, é um tênis de rodagem, ele mantém também as mesmas tecnologias, como eu já disse anteriormente, que é o Quick Foam e também o Quick Flex For Foot, que é o quê? Te força a pisar com o médio pé pra poder fazer a aterrissagem e a decolagem com a ponta do pé, buscando sempre a melhor pisada, ou seja, a sua melhor mecânica de corrida pra você não ter nenhum tipo de lesão e ter a melhor performance, tá? Mesmo sendo um tênis de rodagem, ele te força a melhores condições de corrida possíveis, tá? Cabedal dele é um cabedal que não tem costura, você pode ver, não tem costura, ele todo feito em peça única. É um mesh muito bonito, muito respirável. Lembra muito o knit, mas não é knit, é mesh, tá? Parte de trás do tênis é um colar que você vê que ele abraça o pé, é bem confortável. O contraforte dele, apesar de ter aqui ser bem rígido, ele não é duro, não machuca o calcanhar. A única parte que ele aparece escrito, ó, 361 Phantom, é aqui atrás, como vocês podem ver. A língua dele é uma língua que lembra muito os tênis de performance da marca, não machuca, é uma língua bem fininha. E ele tem também um negócio que eu gosto muito, que é aqui, ó, o último furo. Eu, inclusive, uso essa forma de amarrar o tênis aqui, é a forma que eu uso pra dar o último furo e dar o último aperto, pra ele ficar bem mais preso ao pé e dar a melhor possível, a possível melhor corrida, né? E assim ele ficar mais confortável, não atrapalhando a corrida do atleta. Aqui, na língua também, ele tem essa passagem aqui, pra poder dar mais um último ajuste. Ou seja, 361 pensou em todos os detalhes pra deixar o tênis cada vez mais preso ao seu pé, possibilitando uma melhor corrida. Esse, então, é o 361 Phantom. Tá aí no detalhe pra você. Pé direito, pé esquerdo. Vamos lá, então. Voltar pra falar como é que foi os testes do 361 Phantom. Bora voltar. Bem, vira no detalhe aí, né? Conheceram todos os detalhes desse rapazinho aqui? Esse é o 361 Phantom. Tem dele também na versão feminina. Dá só uma olhada aí nas cores, primeiro, masculinas. E nas cores femininas. Claro, a gente mostra aqui todo tipo de calçado, sempre pra homem e pra mulher, porque tem muitas corredoras também. Vamos lá, então, com as minhas impressões. O que eu achei desse calçado? É uma grata surpresa. É um tênis que lembra muito o mesmo solado do Spinject. Lembra do Spinject? Um tênis do ano passado que eu não gostei na ocasião. Esse calçado aqui, como eu disse, ele tem peça única, não tem costura, o que agrada muito. Ele é muito confortável. Porém, um pequeno problema que eu acho nele é que a batida ficou um pouquinho seca ainda, lembrando um pouco do Spinject. Mas, aí varia muito do seu tipo de corrida, tá? Dependendo do seu tipo de corrida, é imperceptível esse detalhe. É só um ponto a observar, não chega nem a ser um ponto negativo. Ponto positivo. Confortável, macio, não é pesado. O preço dele sugerido é de R$ 4,49. É um preço pra muitos tênis de rodagem. É um preço muito acessível. A 361, ela vem com muitos modelos no mercado e muitos modelos com preço e qualidade. Então, se você tá buscando um tênis aí razoável, peça rodagens longas e médias, uma bela opção, tanto pra você, corredor ou você, corredora, o 361 Phantom. Beleza? Bem, pessoal, Thaís, espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma opção de calçado aqui no nosso canal, o 361 Phantom. Um tênis pra rodagem, tanto rodagem média pra longa distância. Fica aí a dica se você tá buscando um tênis nessas condições. Tênis, rodagem neutra, um tênis razoável aí, de peso, confortável, macio. Uma bela opção. Obrigado, 361, pelo envio mais uma vez do calçado. Pode mandar sempre um prazer testar e mostrar pros nossos corredores aqui. Tá certo? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amiga que tá buscando um calçado pra rodagem. Aí, ó, final do ano chegando. Pode ser uma boa opção pra começar bem o ano de 2020 com um tênis confortável no pé. Siga nossos programas sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa, quilometragem, sempre, ó, com o K. Usa a nossa hashtag, programa, quilometragem, tudo junto. Pra poder aparecer lá no nosso Instagram, acompanhar as suas fotos. Dá aquela maior lá pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, alcançar mais e mais pessoas. Mostrar cada vez mais tudo do mundo running, todo tipo de novidade. E ao se inscrever no nosso canal, marca, ó, o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão e não perde conteúdo. Fica sabendo tudo aqui no programa quilometragem, certo? E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau! Amém.